E no dia 15 de junho, o mestrado em Inclusão Social e Acessibilidade teve sua primeira defesa de dissertação. A apresentação contou com a presença de autoridades. Veja na matéria de Daiane Pires. O mestrado em Inclusão e Acessibilidade da Fevale teve sua primeira defesa de dissertação. A mestranda Sônia Mari dos Santos falou sobre a eficácia de políticas públicas em duas capitais latinas, fazendo o estudo comparado entre Porto Alegre e Montevidéu. Há uma explicação, uma justificativa histórica, assim como as possibilidades que nós temos visto de relação. Então, as instituições incidindo de uma maneira a fomentar esse desenvolvimento de capital social, a gente pode mudar, reverter um quadro. Então, é isso que o trabalho tenta discutir e traz aqui para essa banca, não é? A eficiência de políticas públicas que podem efetivamente ter o incremento através desse capital, que é tão importante que é o capital social, a cultura política de uma sociedade. O orientador do trabalho foi o coordenador do mestrado, o professor Everton Santos. O trabalho procura mostrar que as políticas públicas são absolutamente importantes, evidentemente, mas que o que estabelece a qualidade das políticas públicas é justamente a qualidade do tecido social, né? E a relação que esse tecido social tem com as políticas, né? O que normalmente a bibliografia mostra que são as instituições, são os orçamentos que são importantes. Nós tentamos mostrar, fazer um contraponto com isso, mostrando o quanto a cultura política de uma sociedade, a forma como ela se organiza, é extremamente importante para estabelecer uma qualidade das suas políticas públicas. Estiveram presentes na banca o senador Sérgio Zambiás e o prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann, que destacaram a importância da pesquisa acadêmica em parceria com o poder público. Esse trabalho vai trazer uma grande contribuição, porque ele trata da inclusão social, de pessoas, inclusive, com deficiências, essas questões todas que estão diretamente vinculadas com os municípios, porque é na cidade onde tudo acontece. O meu país começa na minha cidade, na minha rua. Então, é um trabalho comparativo, é um trabalho comparado, inédito, que pode dar uma luz, uma sugestão, pode propor uma nova visão no processo. O desafio, especialmente o desafio da inclusão, da cidadania, da participação das pessoas portadoras de deficiência, é um desafio que nós recém começamos a enfrentar no Brasil. Nós ainda estamos longe. Eu acho que o processo aqui da nossa universidade, em todas as áreas, é fundamental para que nós possamos ter avanço de políticas públicas.